Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de igroma subdural. Lembrando que o igroma é uma coleção de líquor no espaço subdural. Nós temos aqui uma tomografia computadorizada sem contraste, cortes no plano axial, janela de parênquima cerebral, aqui calcificação aterosclerótica na artéria vertebral direita, calcificações nas artérias carótidas internas e aqui a gente já vê o igroma, o igroma aqui com densidade de líquor, essa coleção subdural em formato de C, o igroma subdural muito típico, muito típico o igroma subdural aqui. Veja que é diferente da atrofia, esse paciente tem o cérebro atrofiado com alargamento de sucos corticais e tudo mais. Deste lado é apenas atrofia, alargamento do espaço licórico por atrofia. Mas deste lado aqui é uma coleção que está inclusive comprimindo o parênquima cerebral, veja que é apagamento até dos sucos corticais. Logicamente que alguém poderia questionar, de repente isso aqui poderia ser um hematoma subdural crônico e portanto hipodenso. Veja, esta é a tomografia desse mesmo paciente três dias antes. Veja como não havia apenas atrofia. Então, não tem como esta coleção ser hematoma, já que três dias antes ela não existia. Não tem como, porque ela teria que ser um hematoma crônico e três dias atrás ela não existia. Não há como isso aqui ser hematoma. Então, isso aqui é igroma subdural, ok? A imagem é absolutamente típica do hematoma subdural. Para confirmar o diagnóstico é necessário fazer uma ressonância magnética e você verá que a intensidade de sinal vai ser igual ao líquor em todas as sequências. Nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.